Fala aí meus queridos, eu sou o Patife e no vídeo de hoje, Outbreak Island, um jogo de sobrevivência e espionagem com visual interessante, vamos ver, isso aqui é um dos diários de desenvolvedor, estão eles passando as atualizações do jogo, e aí eles falam que eles vão mostrar o jogo aí, as características que deixam o jogo único, a gente vai assistir juntos e depois a gente vai assistir juntos e comentar o que tá rolando e depois a gente vai passar nossas impressões gerais, essa caçada, é um jogo lindo, mas tem umas coisas muito feias né, é engraçado, mas vamos ver, então ali ó, a parada que você vai caçar, você vai plantar né, pra sobreviver, dormir, aí ele tá explicando por exemplo a funcionalidade da fogueira, Aí ó, aí ele tá instalando umas antenas né, ah não, umas placas de energia solar, pode pá, e aí ele construindo a base dele, aquela ali é interessante né, vocês viram aquela ali? Porque ó, tipo, ele constrói as placas de energia solar pra dar energia né, pro negócio, e aí mostra ali ele mexendo na base ó, fazendo as bancadinhas de trabalho, mas vamos ver, aí ele fala aqui ó, que você é um detetive né, uma das suas principais fontes de sobrevivência é a sua câmera, que você pode cegar os transformados, isso é legal também, você coloca umas câmeras pelo mapa, pra você poder acompanhar o movimento né, tá legal, achei isso legal, achei isso, eu creio que tem isso aí, Aí nessa hora ó, se liga, é uma situação meio cara de Tarkov né, eu sei que tem outros jogos que também são assim, mas o Tarkov é tão marcante esse negócio de dar busca nas cartas e tal, Aqui é bem interessante, porque é no canto direito superior né, que coincidentemente inclusive é onde está a minha câmera, vocês podem ver que tem a missão né, aí tem uma missão ali ó, desliga o alarme Olha isso aí Aí rola tipo uma, porque assim, rolou uma demo desse jogo, vai fazer uns 10 meses, e o jogo mudou bastante mano, ele tá visualmente muito mais bonito, tá mais caprichado assim, vocês tão vendo, tinha umas paradinhas que estavam meio, meio sem vida né, e eles deram um pouco mais de vida pro jogo no geral Cara, enfim, beleza, aí ele vai dar o loop no negócio, deixa eu tirar um pouquinho aqui do volume, pra gente comentar mais ou menos umas impressõezinhas assim, é, a gente teve aquele boom de jogos survival né, e aí começou a sair muito jogo, muito jogo igual, e as vezes a proposta deles, se difere por poucas coisas né, E essas poucas coisas são as que fazem os jogos de survival serem únicos muitas vezes né, então eu lembro, por exemplo, The Island, era The Island o nome? Acho que era The Island, lembra? Que mano, era um survival, você juntava com seus amigos, e aí conforme o tempo passando ele ia ficando mais difícil, e você tava investigando também né, então existia uma, existia um plot ali né, um labirinto que você tinha que explorar, e aí você descobria que, tipo, meio que você tinha sido atraído pra aquela ilha, não era à toa que você tava lá, enfim, então tipo, é, eu gostava muito daquele jogo, porque principalmente ele tinha uma pegada tipo muito, ô meu Deus, Câmera tá toda torta hoje, é, porque ele tinha uma pegada que, né, que você se envolvia na história, e aí quando um survival me coloca elementos de história, eu gosto bastante, eu acho interessante, é, mas eu acho que acaba sendo uma linha muito tênue ali entre, tipo, resolver a questão né, e você ficar preso em mecânicas de sobrevivência não tão, é, não tão intuitivas né, então tipo assim, pô, você tem que sempre meio que ficar perto da sua base, ou as vezes você, tipo, você tá no meio de uma situação tensa e você, tipo, passa fome, sabe, então, eu acho que quando, é, os caras vão desenvolver, desenvolver um jogo nessa pegada, assim, de sobrevivência, eu acho importante que eles tenham em mente que a gameplay precisa evoluir, tá ligado, tipo, a gente não quer ficar preso num determinado, ó, mas aquilo ali é uma, é uma das cenas que eu gosto muito aqui do, do negócio, deixa eu ver se eu consigo voltar pra ela, eu não tô conseguindo, ah, é porque eu tô selecionando o, essa aqui é uma cena que eu gosto muito né, porque claramente o mapa é todo explorável e tudo mais, é um tipo de coisa que a gente gosta né, a gente gosta de ter um mapa novo, mas um mapa, é bem pensado né, nada de espaços vazios a troco de nada né, a gente quer ter, é, é, é legal quando você chega num ambiente e você sente que teve vida né, e eu acho isso um tanto quanto interessante, aqui a gente já tem também um spoilerzinho, ah, da, da, das barrinhas de vida né, então fome, sede, de, e tem uma barrinha de energia elétrica também, não dá pra saber muito bem, além de uma barriga de vida ali, ah, tem o elemento da caça, que eles dão um destaque até, que grande, eu não sei, mano, normalmente os jogos não focam muito nisso quando o jogo tá realmente pronto né, mas de novo, é, eu acho importante a gente ter elementos de sobrevivência aí, também como é um, é um diário de desenvolvedor aí, por exemplo, eles tão mostrando né, a questão do som, é, questão de iluminação, olha como o carro funciona, mas enfim, a gente fica, né, é, de certa maneira, tipo, a primeira vista, quando você bate o outro, você fala, caraca, que jogo legal, mas quando você começa a se questionar um pouquinho, você fala, nossa, mas será que vai ser legal, será que não vai ser um saco, não sei, mas quando eu olho, me parece legal, eu gosto do elemento do carro, eu gosto dessa parada da investigação, ah, o jogo parece que eles tão tendo um cuidado bem interessante, é, a gente já pode adicionar ele na, na lista, naquela, na lista de desejos da Steam, né, não queria saber da opinião de vocês, assim, esse é o tipo de jogo que eu fico meio, ah, quando lançar eu falo, nossa, mas eu tô afim de ficar plantando e pescando, quer dizer, e o mistério vai ser, de novo, aí a gente começa a se questionar, será que o mistério vai ser tão legal, o mistério que a gente vai resolver vai ser tão legal quanto a sobrevivência, será que a sobrevivência vai ser legal, será que a sobrevivência vai ser, é, um fator que vai travar a gente no jogo, sabe, que vai deixar o jogo desinteressante, eu me questiono muito isso sobre jogos de sobrevivência, eu acho que as vezes o jogo, quando ele vem com uma proposta mais simples, tipo, ser um gato, ou dar porrada no salsicha com o super-homem, eu acho que hoje, hoje, talvez eu me atraia mais por uns jogos, ah, que a proposta deles é ser menos complexo, e aí quando eu quero um negócio muito complexo, aí eu quero um negócio tipo Tarkov, tá ligado, que, mano, é simples, se você parar pra pensar que você entra no mapa, você pega as coisas e sai, ah, mas tem alguns elementos pra dificultar a sua jornada, mas você também não, tipo assim, eu lembro no The Island, mano, que, tipo, da primeira vez que a gente foi zerar, a gente entrou no labirinto lá, né, tipo, na fábrica, aí você vai descendo, andar, 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 e, mano, teve um momento que acabou a nossa comida, tá ligado, tipo, e aí dava desespero, assim, aí a gente achava comida dentro da base, tudo, então, tipo, no final das contas, a comida virou um problema, porque, diferente do ser humano, né, no jogo, a gente, a cada 3, 4 horas, a gente tinha que, nem isso, acho que até mesmo, você tinha que comer, saca, enfim, mano, aí quando pega um jogo de survival e coloca uma profundidade assim, às vezes, o jogo me perde um pouco, eu fico um pouco preocupado, esse aí, quando tem essas criaturas, as criaturas são bem assustadoras, né, não sei também se seria fácil, seria difícil, isso aí é um dos elementos que eu achei muito maneiro, você ter, tipo, câmeras de segurança pela floresta, pra caçar, pra, enfim, e os pontos de exploração, né, engraçado, não é o MMO, né, ah, tem base militar, mas pra que eu vou na base militar? Não sei, enfim, estou curioso pra ver, tá, eu vou deixar o link do vídeo original, porque também é o canal dos desenvolvedores, mas eu queria saber com vocês o que vocês acharam do jogo, né, quando você bate o olho aí, quando você vê, visualmente, ele, a princípio, quanto mais eu assisto, menos ele me impressiona visualmente, ai, que coisa, né, mas parece ser legal, parece ser legal, o jogo que eu vou ficar de olho no lançamento, eu acho que ele deve ter Dêmonos Pro nesse semestre ainda, se tiver, com certeza, eu jogarei, vou trazer aqui pra vocês a minha experiência, porque ele misturou alguns elementos que me parecem interessantes, e é um desenvolvimento, tem bastante gente na gringa, com uma expectativa até que altinha pra esse jogo, não sei o que esperar, quero saber de vocês. Deixa um like nesse vídeo se você gostou, se inscreve pra mais conteúdo, muito obrigado, te vejo na próxima, é nóis, até lá, e tchau.